Aqui, cara, sempre. E aí vocês vão andar normalmente, vão andar normalmente, vai, andando normal. Isso, 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 sem cruzar, normal, andando normal. Aí para aqui. Gente, estou no quarto e último episódio dessa temporada de ensinar vocês a andar de salto. Olha só como é fácil, tá? Hoje vai ser muito especial, porque a Kata e a Manu vão fazer todos os exercícios que as modelos fizeram nesses últimos três episódios. E vocês vão ver que é fácil fazer em casa, que não tem problema nenhum e que você vai andar de salto, sim, com aquele salto mais difícil. Você vai ver. Vamos lá, meninas? Vamos lá. Vamos lá, todo mundo? A magreza não é igual das modelos, mas a gente vai tentar. Já foi, tá, gente? Mas vamos lá. Postura. Postura. Vamos lá, meninas. Segurou o quadril, que é sempre em cima daquele ursinho lá, tá? E aí vamos andar normalmente na paralela. Sempre separa um pouquinho, tá? Para ter equilíbrio. E vamos andar normalmente. Vamos lá. Sempre na paralela, sem cruzar, tá? Vamos voltar, normal. Vamos lá, meninas. Segurando o quadril. Nunca solta o quadril, tá? Porque vocês têm que concentrar uma força. Aí já vira, vamos de novo. Vamos lá, só mais uma vez. Vamos lá. Vai lá. Segurando o quadril. Normalmente. Parou, ok? Vamos voltar. Agora, o segundo exercício, tá, meninas? Que é um exercício de apoio, que vocês vão ter que ter, é o seguinte. Que vai, continua segurando o quadril, que vai concentrar aqui, ó, força. E vai dar equilíbrio e estabilidade. Então, vamos lá. Saiu. Olha só como é fácil. Dá para fazer em casa. Não tem bomba, não tem faca. Tá vendo, ó? Dá para fazer em casa. Olha, todo mundo, ó. Parece uma coreografia. Voltar lá. Muito bem, meninas. Perfeito. Terceiro exercício, que dá para fazer em casa, que é muito mais fácil ainda. Continua com a mesma... Vamos lá. Coloca a postura lá em cima, cata. Cata, desceu, segurou o quadril. Sempre com as perninhas afastadas aqui, ó, para manter um equilíbrio. Ok? Agora, subiu, ó. Tipo, perna de bailarina e desceu. Isso. Vai lá. Vai lá, cata. Isso. Muito bem. Agora, vamos colocar a postura novamente. Subiu a postura. Segurou o quadril. Segurou o quadril. Lembra de afastar um pouquinho sempre. Preste atenção. Meninas, esses exercícios, se vocês fizerem três minutos por dia em casa, durante uns cinco, seis dias, é muito fácil de adaptação. Porque vocês vão ter equilíbrio para, antes de colocar o salto, tá? Agora, o que nós vamos fazer é ficar de ponta de pé e andar até lá, normalmente, tá? Menina da dificuldade. Isso. Vamos lá. De ponta de pé. Vamos na ponta de pé e já foi andando. Vai lá, andando. Isso. Isso. Olha. Que bonito, ó. Ponta de pé. Isso. Parou. Vamos voltar de ponta de pé. Isso. Olha que legal. Olha que lindo isso, ó. Tá vendo a postura? Isso, carta. Se fugiu da ala de balé, agora fica ferrada. Já cansei. É, tá vendo? Gente, agora vem o grande desafio. Tchan! Vão vir as sandálias. E a gente vai voltar. Pera aí. Vamos lá. Segurou o quadril, abriu a postura. Isso. Olha que bonito. Tá vendo como é fácil? Fácil pra gente. Não tá. Gente, como assim? Só treinar. Não, a gente tava fazendo bonitinho. Antes de ligar a câmera, agora... Isso. Tá vendo? Vamos lá. Isso. Tá vendo, ó? Muito fácil. Muito bem. Continua lá com a postura. Subiu. Segurou o quadril, tá? E a gente agora vai dar uma esticada pra frente. Isso. Olha que fácil. Isso. Olha que bonito. Tá vendo? Desconcentra na frente. Isso. Porra de novo. Isso, ó. Olha, muito bem, Cata. Isso. Olha que legal, ó. Muito bem. Tá vendo, meninas, como é fácil? Muito, muito bom. Muito bem. Agora, nós vamos... Esse é o terceiro, né? Agora, vamos trocar o salto e vamos sentir a diferença de andar com esse salto e andar com plataforma, tá? Pra gente terminar a nossa aula de hoje. Gente, agora nós estamos com os saltos que são fáceis de andar, mas que sem exercício, sem condições de fazer. Não fica elegante. Agora, como as meninas fizeram o exercício, vocês vão ver como vai ficar elegante. Vamos lá, meninas. Segurou a postura. Nunca junta, tá, Manu? Aí pode andar, meninas, devagar. Vamos lá. Pode ir. Olha. Como é mais fácil, quando você faz o exercício... Mais uma vez. Vamos lá. Muito bem. Constatação do dia, qual foi? É muito mais fácil, na verdade, andar, fazer um movimento elegante com a perna, com um salto levinho e sem plataforma, porque esse aqui pesa e não faz o chutinho bonito. E eu sempre tinha achado o contrário, então eu sempre optei por saltos mais grossos, mas depois da aula de Dino, ele mostra que é possível ser uma top model andando de salto levinho. Então, meninas, esse salto que vocês acham que é um pesadelo, vocês só vão aprender a andar fazendo os exercícios que nós fizemos no primeiro e no segundo episódio. Vai ser uma maravilha. Olha, vocês podem ir direto no estilo de look, comprar o salto de vocês. Olha que bonito isso. Gente, então vocês viram que é muito fácil fazer todos esses exercícios em casa e vocês estão prontas, preparadas para comprar o salto. Vai lá agora, na loja mais próxima de você e compra o salto. Não vai comprar o estilo de look, Dino. Ai, desculpa, gente. Não, mas tá ótimo. Entra no estilo de look. Entra no estilo de look e vai comprar o salto de vocês lá, gente. Dizem que se sair e não comprar o estilo de look, anda pior. Ó, o salto mais difícil, pode comprar o salto mais difícil. Se você fez o primeiro, o segundo episódio, todos os exercícios bonitinhos, o terceiro tá tudo fechado. Um beijo, até a próxima. Obrigado, viu, meninas? A gente arrasou. Tá bom. Obrigada, Jinho.